Eu estava nos teus planos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Adoro esse mundo. Com todo o seu coração, com todo o seu ar. Você veio aqui pra isso. Não perca que já te entrevistamos aqui nesta noite. Amecer, apontar, ao Deus, o meu plano, o meu peito, a nós. A gente liberar. A gente liberar. Rezar-te a salvação, encher o seu coração. Ele me exaltou. O palco do amor. O palco do Senhor, a vida e salvação. O palco do Senhor, o palco do Senhor. O palco do Senhor, o palco do Senhor. O palco do Senhor, o palco do Senhor. O palco do Senhor. O palco do Senhor, 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 o palco do Senhor. O palco do Senhor. O palco do Senhor. E quando as minhas mãos cantarem, se é bem chegando aqui, na sua igreja, em alcança. E quando tudo carestiza, pedindo para perto, o seu sangue me derrubou, me derrubou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No decreto, mistério da graça, ele me salvou. Se morre às vezes, nome sobre tudo, venho pra salvar, ele me salvou. Se morre às vezes, nome sobre tudo, venho pra salvar, ele me salvou.